Há mais de 10 anos ensinando idiomas em Ribeirão Preto, a Wizard conta com 5 unidades e um centro de idiomas na faculdade Estácio. E hoje eu vou conversar com a Ana Paula, que é coordenadora da Wizard. Ana, conta pra gente como é o método da Wizard. A Wizard tem um método revolucionário. Nós somos a maior escola de idiomas do mundo e aqui o aluno aprende o inglês a partir da primeira aula. Olha só, inclusive, você pode vir até as unidades e obter mais informações. E lembrando que aqui você sai falando inglês e outras línguas, mas não é só para os adultos, também para as crianças? Crianças a partir de 5 anos aprendem naturalmente a falar inglês numa metodologia totalmente contextualizada com a vivência deles. Vem pra Wizard você também. Venha fazer inglês na Wizard. Aqui você aprende enquanto se diverte e ainda conta com o melhor material didático. Vem!